Olá, eu sou o Flávio, um dos professores orientadores do nosso projeto de extensão Guia Jovem. Esse trabalho conta com a minha orientação, juntamente com a orientação do professor Vinícius Bisol. Olá, me chamo Vinícius. Nossa equipe conta com alunos de diversos cursos. Com isso, conseguimos atingir diversas áreas do conhecimento e atender o nosso público-alvo com uma qualidade superior nas informações. O Guia Jovem é uma idealização de um projeto com a ação de alcançar jovens que não possuem informações básicas e que podem comprometer o futuro, não têm acesso o suficiente às informações. Ao pensar na nossa logo, nós pensamos em cores fortes, atraentes e que remetem, de certa forma, a um público mais jovem, sendo a cor amarela uma cor que desperta o um pouco mais de criatividade e o azul que nos traz uma harmonia e segurança. E ao trazer também essa ideia de trocar a letra I por essa placa de indicação, é justamente por lembrar o nome do nosso projeto. Para atribuir o projeto Guia Jovem, produzimos podcasts e vídeos que são curtos e que prendem a atenção dos jovens por serviços e ouvidos em qualquer lugar. Tenho o intuito de trazer as informações e conhecimentos básicos para os jovens que não têm acesso às mesmas, de uma maneira mais interativa e explicativa. Escolhemos as redes sociais que os jovens mais usam no dia a dia. Como passamos 24 horas dentro do Instagram vendo de todas as maneiras, escolhemos ela para passar a melhor forma de informação. Juntamente com o Facebook para constar diversos grupos e a diversidade do nosso público. Nas nossas mídias sociais, Instagram e Facebook, disponibilitaremos informações relevantes dos principais documentos que os jovens do nosso público-alvo, de 15 a 18 anos das escolas públicas de Belo Horizonte e região, precisam. Informaremos a importância de tirar esses documentos e o objetivo. Documentos tais como o RG, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho e o alistamento militar. Documentos importantes para conseguir acesso à faculdade, conseguir o primeiro emprego e até mesmo viajar. Com o projeto de extensão, aprendi que posso ajudar o próximo de uma forma simples, sem precisar sair de casa. O projeto, composto de uma forma interdisciplinar, ele agregou muito para a nossa formação, pois trabalhamos assuntos que vão além da nossa formação específica. Além do trabalho que já vem sendo feito com as mídias sociais através da divulgação do nosso projeto e com os podcasts, iremos também estar entrando em contato com as escolas que abrangem o nosso público-alvo para que o nosso projeto possa chegar a todos esses jovens. e esse é o nosso projeto, onde buscamos trazer maiores oportunidades para aqueles que muitas vezes não têm. Obrigado.